Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos ao canal do Ark, eu estou trazendo hoje para vocês Kleppert Galera, Kleppert não, Keppler Esse jogo aqui é uma mistura de Real World e Terraria Eu adoro, eu amo Real World, eu jogo, sei lá, desde a versão 6 eu comecei a jogar Real World versão 5, alguma coisa assim do beta, assim que eu quero dizer E eu amo Terraria, talvez um dos jogos que eu mais consumi conteúdo no YouTube até hoje tenha sido Terraria Talvez Europa e Versailles em primeiro e Terraria em segundo Galera, eu quero mostrar esse jogo aqui para vocês Ele, apesar de misturar essas duas coisas, ele também traz grandes diferenças, tá? Eu vou começar a jogatina aqui e eu vou explicando para vocês conforme as coisas estão acontecendo Deixa eu deletar esse cara aqui e nós vamos reconstruir ele para vocês verem como é a criação de personagem aqui Antes de mais nada, galera, eu quero pedir o seguinte Se você já conhece Keppler e gosta de Keppler, desce aí e deixa aquele like, tá? Se você gostar desse vídeo, também deixa aquele like porque isso ajuda demais o YouTube a reconhecer que esse vídeo aqui é relevante para as pessoas E além do mais, galera, eu quero o seguinte Se você gostar disso aqui e quiser uma série, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios, tá? Eu pretendo fazer esse episódio aqui de demonstração Se vocês curtirem, e eu acho que vão, nós vamos continuar com a série Eu posso fazer uma série, inclusive, editada Porque tem, vocês vão ver que tem muito farm aqui dentro do jogo E essa parte de farm eu posso dar uma editadazinha, enfim Vai ser interessante, tá? Então, o nome do meu personagem vai ser o Aka E repara, galera, tem várias, tem diversos tipos de raça aqui, tá? Cada raça, ela dá um tipo de trait, ela dá um tipo de bônus aqui Por exemplo, as múmias, ela restaura um de health a cada dois segundos É bem forte porque restaurar health não é tão normal, não é tão simples assim dentro do jogo Contudo, é forte no início isso aqui, depois dá uma descaída Pelo menos pelo que eu vi o pessoal revisando, tá? Bormen é muito forte porque dá defesa e tudo mais, então, bem interessante O Manus também é bem interessante porque aumenta a velocidade de Gatwin Speed, né? A velocidade de coletar itens, coletar materiais, coisas desse tipo Nós vamos fazer isso pra caramba, vocês vão entender nesse jogo Só que, galera, eu olhei em várias aqui, eu passei aqui devagarzinho, né? Depois, se você quiser olhar cada trait de cada raça, você pode dar um pauzinho no jogo Nós vamos jogar de meio alfa, tá? Por quê? Porque meio alfa, ele mistura o movimento speed e a gente vai ter que andar pra caramba Então, eu acho que movimento speed é extremamente relevante E coloca ataque speed, ataque speed é até ok, ok-ish, tá? Mas eu só vou jogar de meio alfa porque eu me recuso a jogar de alfa Ok, meio, skin, vamos colocar outro tom aqui, talvez? Alfa tem que ser brancaço assim, né? Eu acho, pelo menos eu entendo assim Tem uns cabelos muito legais aqui Esse cabelo aqui, por exemplo, é bem legal Esse cabelo é legal Aquele sem cabelo não é tão legal assim Esse aqui é legal também Eu acho que eu vou jogar com esse aqui Acho que foi o que eu criei no coisa passado Eu gosto do cabelo verde porque dá uma ideia de wood alfa Ou alguma coisa assim Ou, esse aqui também é legal Eu vou com o cabelo verde mesmo, tá? O cabelo verde E aqui tem uns modos de jogo casual, classic e hardcore Basicamente, ou a sua bag dropa Ou você morre de vez Ou coisas desse tipo, tá? Hardcore, os monstros são bem difíceis Coisas desse tipo, tá? Então, create game Nós vamos selecionar esse personagem Aliás, perdão, galera Aquilo lá é só pra dizer Se a sua bag vai... Quando você morrer, sua bag vai dropar Se ela não vai dropar Ou se você vai morrer de vez mesmo, tá? Quando você joga no hardcore, é que morre de vez É estilo terrário Então, eu vou selecionar o personagem E agora nós vamos selecionar o mundo Deixa eu deletar esse mundo aqui também Nós vamos gerar um mundo novo Pra vocês verem como que funciona Então, create world Detalhe, galera Toda vez que gera Esse estilo terrário O mundo pode ser sempre diferente, tá? Você vai ter os ambientes e tudo mais Mas é extremamente estilo terrário É, Waka World E... Vamos colocar uma semente aleatória Se você quiser um mundo igualzinho o meu Use essa semente aqui, tá? Create the world Let's go Start the game Tem um barulho agora no início Infelizmente, eu não consegui diminuir O... O volume, tá? Dele Mas é isso Hello, welcome to your new home We have arrived at Miko Colony Built by our company on the planet called Kegler You have just spent 200, 300, 300 years In suspended animation System is allowed out Ok, deixa eu sair daqui logo Porque é simplesmente possível, né? Ah, ok Ah, eu escutei uma voz Chamando por ajuda Isso aqui sou eu, né? Eu acabei de sair desse pod aqui Eu acho que vocês entenderam Eu posso usar esse pod pra dormir, tá vendo? Ah, eu não sei exatamente o que dormir faz Mas dormir aparentemente faz alguma coisa Tem certeza que você tá nesse lugar Como a sua casa? Sim, eu quero Ok? Vamos sair daqui E agora eu vou socar um pouquinho Essas caixas aqui, galera Só que as caixas Peguei alguns itens, tá vendo? Grass e Torcha Vamos abrir essa portinha aqui Vamos passar Deixa eu socar isso aqui Agora eu ajudo aquele cara lá Agonizando Ah, perfeito Peguei aqui, beleza E agora vamos ajudar Nosso amigo aqui E aí, amigo? Então Soa como um warning Eu não lembro o que é o warning, galera É pior que é uma palavra conhecida O robot Sorry Se vocês souberam, deixe aqui nos comentários Então Acessão da energia Ele faz um código aqui, né? Tá conectando ao servidor O request, né? A requisição foi rejeitada pelo servidor O erro do código é esse Número, etc Não existe Ou foi scrapped Ou foi Enfim, scrapped Desmontado, sei lá Sound of foreign robot Ele começa a fazer o boot No modo offline Enfim Vou passar aqui rapidinho também E eu vou tentar comentar A história pra vocês, tá? Basicamente esse robô aqui Ele vai me contar Olha só Vou perguntar pra ele Ei, robô O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui? É isso Aí ele vai ativar o modo A projeção holográfica Então ele tava com essa menininha aqui Olha só Eles chegaram aqui Finalmente em casa Outro dia Sem ganhos Então Essa aqui é aparentemente Na casa dela Tá começando a ficar a noite Vamos continuar amanhã O robô fala pra ela Então ele é um robô E ele é um robô dela Aí aparecem esses caras aqui O cara dá uma porrada nela Ele Grita aqui Aí Recycling, succeeded Prepare to evacuate O cara Reciclou alguma coisa Sucedeu No reciclamento De alguma coisa aqui Tá preparando pra evacuar Pegou a menininha Ele pergunta Quem é vocês? Toma uma espadada De Edai aqui O Men and White O Homem de Branco Muito bom E eles pegam E vão embora Então Basicamente Aquela menininha lá Chama Dani Ela é amiga desse robô Esse robô Ele era um robô Que foi construído Pelaquela raça lá Aquela raça Chama Meco Meco People Tá vendo? Só que Ele teve mal funcionamento Alguma coisa assim Então eles foram lá E reciclaram o robô Fez scrap deles A Dani Achou ele Remontou ele Reprogramou ele Pra ser amiga dele E desde então Ele viajava com ela Pra coletar materiais Vou passar aqui rapidinho Enfim Se vocês se interessarem Eu vou deixar o link aqui Na descrição pro jogo Vocês podem Sei lá Comprar E ver a história Direitinho E tudo mais Eu não vou perguntar Pra que é o Portal Keep Que eu já sei Então vou simplesmente Sair aqui Então galera O que aconteceu Foi isso E aquele povo lá Eles raptaram a Dani E eles fazem isso Com as pessoas Eles meio que querem Escravizar as pessoas Então nós temos que Nós temos mais ou menos Uma missão nessa linha Nós não podemos ser Escravizados por essas pessoas E nós temos que Tentar sair desse lugar Aqui no meio do caminho Talvez salvar a Dani Coisas desse tipo Eu não conheço muito Da história de Klepper Ainda Mas eu conheço Alguma coisa E o que eu posso dizer Que o jogo é bem interessante Galera Vou apertar C Aqui pra craft E uma das primeiras coisas Que eu tenho que fazer Inclusive Ah não Eu tenho que ir lá No laboratório Eu tenho que destruir Uma Uma Árvore Então vamos destruir Uma árvore aqui Que é o que ele pede Tá Quando você tá cortando Os itens Tá tentando pegar Os itens sem material Isso aqui demora Uma Muito tempo Basicamente isso Ah Make Stone Club Então vamos fazer Esse Stone Club Já que ele tá pedindo Só pra gente Completar a missão Apertei com o botão direito Aqui na madeira Ah Não consigo fazer Stone Club É sério Ué Ah não Material é Stone Sorry Uau Preciso de três coisas Não Não vai rolar Eu vou fazer primeiro Uma Pickaxe Tá Eu preciso de Pedra e coisa Ok Só falta uma Pedra Pickaxe É pra minerar Basicamente Porque minerar na porrada É o que demora Demora pra caramba Tá Vamos fazer isso aqui Eu quero Stone Pickaxe Perfeito Vamos fazer o craft de um aqui Perfeito Maravilhoso Eu quero trazer Esse negócio pra cá Isso aqui eu sempre uso No cinco Ah Aqui na enterraria Esse Não Você pode vir pra cá Pra cá O seed A gente vai plantar Isso aí daqui a pouco Berry seed Vamos plantar também Você vem pra cá Comprar Bandajo Ok Deixe pra ficar aqui No quatro Deixa eu plantar Essas coisas Vai Vou plantar Essas coisas aqui Quero plantar Aqui E outro aqui Perfeito Nós vamos plantar Isso aqui também Um Perfeito Plantei todas as minhas sementes Vamos lá No portal Que eu tenho que ir Depois a gente vem Coletar coisas Só pra vocês verem Um pouco mais da história Deixa eu ativar o portal Aqui Aquele cartão Ele serve pra ativar Isso aqui Aquele cartão não é meu Ele é da Dani Tá Essa só não pode ser Desfeito Ok Vamos ativar esse portal E vamos lá visitar O ship lab Que é uma das coisas Que eu tenho que fazer Não é Yep Então vou teleportar pra cá Ship lab tem esse orc Aqui Esse cara é um orc Tá Ele é um orc Que ele A Dani ajudava ele A coletar materiais Ele tá tentando fazer Uma espaçonave Pra sair desse lugar Ele escondeu A construção dele Em uma dimensão Meio que paralela Utilizando esse portal Esse portal serve Pra diversos lugares Inclusive pra esse lugar Aqui E eles Tentando fazer Essa nave Mas pra isso Ele precisa de recursos Repara que ele Não tem um braço Tudo mais Porque o Neko People Lá Também fez isso Com ele Então Ele não se considera Amigo da Dani Mas ele simplesmente Quer materiais Pra sair desse lugar Ele ia levar a Dani Junto Só que como a Dani Foi capturada Ele me promete Ele fala Olha Você pode Você pode Tomar o meu lugar Então vai tomar o lugar Da Dani E galera Eu vou vender Algumas coisas aqui Olha só Eu tenho Compressed cookies Aqui Que serve pra Encher o estômago Eu tenho Vida E a satisfação Sei lá A quantidade de comida Que vai No estômago Eu vou vender Isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Por que Eu vou vender Um total de valor Cara Eu só tenho 3 Dessa vez Da outra vez Eu tinha mais Ok Eu vou vender Eu vou ficar com Pelo menos um Oh crap Não vai dar Eu vou ter que vender Um desse também Eu preciso de outro Não gosto da ideia De vender bandagens Mas tudo bem Ok Vamos vender Pum Eu quero mostrar pra vocês Pra que serve isso aqui Isso aqui são tipo Créditos energéticos Alguma coisa assim Isso aqui é o dinheiro do jogo Na verdade É energy charts Isso aqui é o dinheiro do jogo Eu poderia comprar Essas coisas aqui Que ele está oferecendo Tudo que está aqui em cima Ele está oferecendo Pelo que eu entendi Essas coisas aqui Elas mudam de tempos em tempos Então ele é meio que O comerciante do jogo Aqui mesmo E depois eu vou Nós vamos tentar Comprar algumas coisas dele E tudo mais O que eu quero mostrar Pra vocês Eu acho que nem dá pra fazer ainda Porque eu preciso De alguns lugares Exatos Mas tudo bem Isso aqui é o novo programa Ah Dá pra eu editar Isso aqui Interessante Olha só Isso aqui é quantidade de vida Quantidade de defesa Etc 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 E meus status Que eu tenho E além disso Eu posso comprar Algum Alguns traits Aqui Pra ir utilizando Isso aqui são traits De DNA De gene Isso aqui são traits De proteção Isso aqui são traits De O que? De Ironman Ghost Enfim Tem vários traits Aqui que a gente vai comprando E no geral Eu gasto Tener de shards Mais alguma coisa Tá vendo? Então eu tenho que achar o material E gastar o tener de shards Eu mando analisar E basicamente é isso E cada uma dessas coisas Me dá um trait diferente Então isso aqui dá uma pegada Meio RPG dentro do jogo Eu gostei bastante Confesso Vamos cortar um pouco De pedra Aqui Porque nós vamos precisar Vamos pegar algumas aqui Ok? Vou pegar mais um pouco Thank you Perfeito Vamos pegar pra cá também Beleza Tá bom Eu posso fazer minha casa Na montanha Não tem problema nenhum Por exemplo Eu poderia fazer isso aqui Colocar portas aqui Acabou Estou fechado Isso não tem problema nenhum Olha lá Reward Mas não é minha intenção Eu só queria pegar Algumas pedras ali mesmo Eu vou precisar de mais madeira Eu acho Deixa eu Eu sempre aperto I Pra abrir o inventário Aqui não é Eu quero um stone axe Stone axe eu preciso do que? Deixa eu ver Na verdade eu tenho o suficiente Pra fazer o stone axe Isso é maravilhoso Então deixa ele aqui Porque eu vou precisar De um pouco de madeira também Então vamos cortar Essas madeiras aqui Essas madeiras aqui Não estão muito evoluídas Deixa eu baixar isso aqui Pra vocês verem melhor Vou pegar isso aqui também Seria maravilhoso Seria maravilhoso Ter Ter algumas Árvores frutíferas Aqui perto Aparentemente eu não tenho Então eu posso fazer isso aqui Beleza Ok Cortar Se eu consigo cortar De três em três Aqui de uma vez Beleza Ok Deixa eu replantar Essas coisas Sempre é bom replantar Não é Aqui Perfeito Vamos replantar Essas árvores aqui também Plantar aqui embaixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Boa Não Nove Dez Doze Treze Quatro Pronto Ok E vamos dar uma explorada aqui a mais Tá vendo aquilo ali? Porque ali é um inimigo Ele ataca As criaturas aqui são todas Os X O que eu tenho que fazer agora? Fazer um Stone Club Tá bom Vamos fazer um então Então Inclusive Deixa eu fazer aqui Vamos com Stone Club Deixa eu colocar isso aqui Fazer o Crafty Item Isso aqui é um item pra lutar mesmo Eu tenho que coletar uma Appleberry Ou uma Berry Encontrar e derrotar um Parasitor Assim que ele estiver na superfície E fazer um Workbench simples Vamos fazer um Workbench Que é uma coisa que nós podemos fazer agora Onde é o Workbench? Simple Workbench Tá aqui Eu preciso de que? Wood ou Metal Bar Vamos fazer de madeira Vamos fazer o Craft dele Perfeito Fizemos o Craft Ganhei uma Eu ganhei uma conquista aqui Eu acho que vocês não vão dar Não vai dar pra vocês verem Porque eu tô em cima dela E eu posso colocar ela Eu posso colocar esse Workbench Em basicamente qualquer lugar Infelizmente ele é Ocupa bastante espaço Uau Ele ocupa muito espaço mesmo Poderia colocar ele aqui Ou aqui talvez Deixa eu colocar aqui por enquanto né Acho que isso tá ok Se eu clicar com o botão direito Eu tenho coisas pra fazer com ele Inclusive Provavelmente Furniture Bench Furniture Bench Preciso de Wood Eu não quero exatamente Furniture agora Mas Furniture seria interessante Eu quero Eu quero algumas pedras aqui Vou fazer Furniture Vamos colocar Esse negócio Aí Não Por que eu não consigo Ok Build Mode Perfeito Esse Furniture Eu vou colocar Aqui eu acho Pronto Ops Não posso clicar com o botão direito aqui E eu preciso Transformar coisas em coisas Mas eu preciso queimar também Hum Não sei colocar isso aqui né Não Eu não tenho Or ainda né Não achei nenhum Mas é isso E Por enquanto é isso Então Ou 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 Pera aí amigão Tá doido Porrada nele Porrada Porrada Oh crap Passa Isso Ainda me fez Perder todo o tempo do mundo aqui Eu não quero o seu Eu quero Apple Seed Deixa eu colocar essas coisas Aqui Não sei exatamente o que é isso Hardened Branch Ok Deixa eu colocar aqui Isso aqui Monser Ou Monser Ok Eu preciso comer alguma coisa né galera Tô ficando com fome Deixa eu plantar isso aqui Perfeito E deixa eu plantar As Acorns aqui de novo Não mandei bem não né Deixa eu plantar Bear Seed Ok Infelizmente eu destruí isso aqui Porque eu lutei com O monstro Aqui O que é isso Ah F*** Fala sério Ok O que é isso Nectar Me dá 1 de satisfação E 10 de vida Ok Vamos usar Como que eu uso Ah com o botão direito Ok Comer o Nectar Deu um pouquinho de vida ali Não deu satisfação nenhuma Basicamente Deixa eu comer isso aqui Que vai me dar um pouco de Ok Não Volta aqui Quero comer isso aqui Tem O que é isso É um parasita Eu acho Acho que é exatamente Minha missão Canal Death Não O que é isso Você tá fazendo Tá doido Ah Ah Era isso Oh Fala sério Dá pra não vir Atrás de mim Ah 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 Maldito O negócio aqui tá escuro pra caramba Tem que continuar explorando aqui Esse negócio é perigoso É perigoso Acho que não é uma ótima ideia explorar a noite Mas tudo bem Mais Nectar aqui Isso tá ok Tem um mushroom aqui também Mas me ajude Tem alguns mushrooms Eu tenho que coletar alguns itens Né Na verdade O que é isso Stone block Ah Não me ajudou muito O que é isso O que é Tem que tá aqui Ah Um lugar Desconhecido Como que eu entro aqui Ah Ok O cara tem várias coisas aqui Vamos pegar tudo Flores Coisas desse tipo Vai ser bacana Se a gente chegar A gente conseguir chegar A um lugar Mais ou menos Nesse estilo Aqui né Seria bacana Porque ele tem bastante Furniture Coisas desse tipo Inclusive Na verdade Eu poderia usar Esse lugar aqui Como Eu poderia começar A usar Esse lugar aqui Como Como base Eu gosto da ideia Eu acho que nós vamos fazer isso Acho que vale a pena Não preciso fechar Exatamente Vamos abrir aqui Eu realmente vou usar isso aqui Não consigo clicar Com o botão direito Nesses negócios Eu tenho algumas Furniture Aqui Coisas desse tipo O que é isso aqui Flower pot Legal Vamos ver o que tem aqui dentro Arvorezinha É Arvore não Bones Perfeito Vamos fechar Talvez a gente comece a usar Esse lugar aqui Como base Não sei se é possível Né Sinceramente Eu não sei se é possível Finalmente eu achei uma berry Ops Eu tenho que clicar Com o botão direito Ok Peguei a berry O que é aquilo ali O que é isso Não gosto da cara Disso aqui Tem um monstro ali dentro Tem alguma coisa Brilhando ali Oh crap Corre Gritando Ai Socorro Peraí pra minha casa Pelo menos fica aqui no mapa Né Let's go baby Vambora Peguei a berry O que eu tenho que fazer Fazer uma envio Pra isso eu preciso de Barras de metal Ok Eventualmente nós vamos conseguir Fazer isso Vamos voltar pra cá Eu posso ir pro subsolo Tá vendo galera Mas o subsolo é bem perigoso Vou mostrar pra vocês depois Ok Cheguei aqui Hum Esse negócio aqui tá Meio que destruído Parece que tem uma pessoa Lá dentro Tá vendo Ó Parece que tem uma pessoa Lá dentro Ok O que que eu preciso fazer Eu posso apertar a M Pra ver o mapa Perfeito Blacksmith Doctor Etc Não tô vendo nada aqui Você tá vendo Neck portal E stairs E é isso Isso aqui é o que eu já explorei Do mapa Galera O jogo basicamente é isso Eu realmente preciso comer Deixa eu olhar aqui Deixa eu abrir Minha backpack E nós vamos Cozinhar Um pouco aqui Será que eu consigo Acender Essa campfire Aparentemente não né Eu consigo recolocar Deixa eu fechar o backpack Pra eu conseguir construir Perfeito Agora eu vou amassar Alguma coisa aqui Deixa eu fazer monster meat Acho que Toasted monster meat É melhor Certo Perfeito 12 Ó Ganhou outra coisa Barbecue É isso 12% De sacia Ok Vamos comer Perfeito Então subimos ali um pouquinho É Aparentemente Comida É uma constante aqui né Eu realmente tenho que tomar cuidado Deixa eu descer aqui galera Só pra vocês entenderem como que é Aqui a porta tá fechada Então tá tranquilo né Só que aqui dentro Eu Sei que eu tenho Problemas Tá Eu posso ter monstros Aqui Eles ainda não apareceram Mas acredita em mim Eu prometo que tem Inclusive tem Alguma Algum esqueletinho ali Tá Então a Danny Ela morava num lugar Que era perigoso Deixa eu abrir isso aqui Tem algumas torches aqui Isso é bom Tem grass também Não sei pra que serve grass Mas Vamos pegar aqui Perfeito Vamos pegar essa madeira aqui Perfeito Então tem esses baús Que a gente tem que explorar Como se fosse os baús do Terraria Às vezes você acha Alguns itens Alguns bons itens Que é isso Stone block Que que é isso aqui Vamos ver Oh crap Tá vendo um bicho ali Iron ore Perfeito Então Oh fuck's sake Uau O bicho me espancou E eu não regenero vida Não foi legal isso não Vamos subir aqui Uma das coisas que eu posso fazer É vir Dar uma dormida aqui Será que dormir regenera a vida Aparentemente não Dormir é só pra marcar Como Local De spawn mesmo Oh crap Ok Bom galera Vou encerrar o episódio por aqui Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Eu acho que é um jogo maravilhoso Eu acho que vocês vão me ver Nubando pra caramba Se você já conhece Deixa aí nos comentários também Me dá uma dica de coisas aí Pra se fazer Eu ainda sou completamente novato Dentro do jogo aqui Mas eu acho que tem muita coisa Pra ser explorada E eu realmente acho Que vai ser uma boa A gente continuar jogando Isso aqui Tudo bem Aquele abraço no ar E até mais Tchau 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 Tchau